De manhã E no meio dos seus medos só queria namorar Mãos dadas, beijos por roubar, canções distantes Em gatos lentos de embalar, rosas dançantes Começou tudo tão cedo, sem qualquer preparação Fui correndo nesse vento que levou a confusão Cresci mulher, cresci menina, foi rapaz conquistador E na margem dessa terra foste tu o matador Mãos dadas, beijos por roubar, canções distantes Em gatos lentos de embalar, rosas dançantes Já parei comigo no meio do tempo Num campo de flores de longe e de perto Já parei comigo na primeira vez Fuzimos daqui, talvez, talvez Fuzimos daqui 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 Namorando-nos sem perdoar Planeámos caminhos futuros Mergulhados no escuro do mar Mãos dadas, beijos por roubar Canções distantes Em gatos lentos de embalar Rosas dançantes Namorando comigo No meio do térmico Num campo de flores De moz e de perto Namorando comigo Da primeira vez Fugimos daqui Talvez, talvez Música 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 Música